Muitas pessoas estão buscando montar o seu computador agora em 2024. Estão comprando placa de vídeo que não compensa mais ser compradas. Placas, inclusive, muito vendidas atualmente. Placas que, na verdade, ganharam fama lá atrás, assim que foi lançada. Realmente, era um custo-benefício, mas que, em pleno 2024, não compensam mais. Além de eu justificar você por que essas placas não valem a pena, obviamente, vou dar solução pra vocês. Vou mostrar pra vocês qual placa comprar na mesma faixa de preço e você ter um bom desempenho aí no seu computador. Antes de mostrar pra vocês quais são as placas e as soluções, eu queria apresentar pra vocês o meu grupo do Telegram. Muita gente aí que é nova no canal não sabe. É um grupo que eu tenho totalmente de graça. Estamos perto de bater 30 mil pessoas lá. E é um grupo onde eu envio promoções e cupons de desconto todo dia. Então, todo dia tem promoções lá, tem cupons de desconto. E vai ter muita coisa boa agora em fevereiro. E por que eu já falo isso pra você? Porque eu tenho parceria com a maioria dos sites no Brasil. E, por conta disso, eu consigo receber as promoções e os cupons de forma antecipada. Assim, para eu e minha equipe se programar e conseguir enviar tudo pra vocês lá no Telegram em tempo real. Então, posso garantir a vocês que agora em fevereiro vai ter muita coisa bacana, porque já foi adiantado pra nós o calendário de promoções e os cupons que vão estar disponíveis. Então, indico você estar participando no Telegram pra não perder nada. E já adianto a vocês que quando o Telegram bater 35 mil pessoas, irei sortear pra vocês um Ryzen pesado. Não vai ser um Ryzen fuleirinho de 300 contos, não. Vai ser um Ryzen top de linha. Mas, pra isso, o Telegram tem que bater 35 mil pessoas. Aí eu vou fazer esse sorteio pra vocês. Quando o Telegram bateu foi 28, ou foi 29, não lembro. Eu acabei sortendo uma placa de vídeo. O ganhador foi lá do Rio de Janeiro. Então, participe do Telegram. É totalmente de graça. O link tá na descrição. A primeira placa de vídeo que eu quero falar a vocês é uma placa de vídeo que, apesar de não compensar desde o ano passado, ainda é uma placa de vídeo que muita gente busca comprar. Inclusive, eu tenho ela aqui e já fiz vários testes dela. Que se trata da GTX 1650. Pessoal, é uma placa de vídeo muito fraca pros jogos atualmente. Ela mal tá conseguindo rodar os jogos da atualidade. E é uma placa GTX. Então, você nem consegue ainda usar e usufruir essas novas tecnologias que a NVIDIA tá lançando. Como, por exemplo, o High Tracing, o DLSS, o RTX Voice, o RTX Broadcast. Essas tecnologias que só estão disponíveis em placas RTX. Como essa placa GTX, nem tem acesso a isso. E pra você ter ideia, uma forma que a galera tá tendo que usar pra conseguir jogar os jogos atuais com a GTX 1650 é usar uma tecnologia da própria AMD, que é o FSR. Que, basicamente, ele vai trazer novos frames através de uma inteligência artificial, se assim é o certo dizer. E com isso, tá salvando. Porque tem jogos, por exemplo, que, infelizmente, mesmo no low, não tá dando conta a GTX 1650 rodar. Então, você tem que ativar o FSR e aí talvez sobe com 60, com 50 e talvez fique um pouco jogável. Mas, cara, olha que cenário ruim. Você comprar uma placa de vídeo que não tá rodando mais os jogos da atualidade. Ao meu ver, é algo muito ruim você investir numa placa de vídeo dessa porque daqui a um ou dois anos você vai ser, basicamente, obrigado a comprar outra placa de vídeo. Porque é uma placa de vídeo já morta, vamos dizer assim. Você já tá comprando algo já bem ultrapassado. É uma placa que foi lançada, pessoal, no início de 2019. É uma placa de vídeo que tá sobreviveu até hoje porque, realmente, quando ela lançou, era bastante custo-benefício. Realmente, durante a pandemia, ela foi uma placa de vídeo ali que ajudou muita gente porque tava um momento, assim, de caos que tava faltando placa de vídeo e ela era a mais barata que você conseguia encontrar. Mas, hoje, em pleno 2024, vamos dizer assim, não compensa mais comprar essa placa de vídeo. Jefferson, qual a placa de vídeo você indica? Eu tenho R$900, R$1.000, que é o preço dessa placa atualmente. E a placa que eu vou indicar a vocês é a RX 5500XT, pessoal, tá? Que é uma placa de vídeo, inclusive, no meu Telegram. Direto aparece ela lá no site do Aliexpress. Olha só, no estoque, no Brasil, R$600, entendeu? R$588. Mas, Jefferson, gosta de comprar no Aliexpress. Não sei o quê. Não tem problema, cara. No Brasil, tem ela aqui, no Mercado Livre, pela Mensa, né? Que é aquela marca da Pichal, pra quem não sabe. Vendendo de R$950 em 10 vezes sem juros, cara. E essa placa de vídeo aqui consegue ter um desempenho muito superior à GTX 1650. Muita gente deve comentar bem assim. Mas, Jefferson, tem dois motivos que eu quero comprar a GTX 1650. Um que é a placa da NVIDIA. Eu quero fazer live. Cara, o desempenho que eu vou mostrar a vocês é a diferença, cara. Mesmo fazendo live, a RX 5500XT irá ter um desempenho superior. Beleza? Deixando claro. E, cara, qual as tecnologias tu vai usar da NVIDIA na GTX 1650? Não tem. Qual a tecnologia que você vai usar? High Tracing não pega. DLSS não pega. RTX Voice não pega. RTX Broadcast não pega. Não tem outra coisa a você não ser você justificar a questão dos drivers. Drivers dos quais quem tem placas da AMD raramente está dizendo que teve algum problema com drive. E drive, eu já expliquei a você, cara. Você atualizou o driver? Não precisa ficar fazendo todas as atualizações que saem. Não precisa. Atualizou o drive, cara? Deixa lá. Não precisa atualizar. Ah, mas lançou uma nova atualização, já não tenho que baixar? Veja o que mudou nessa atualização. Às vezes eles lançam uma atualização para um jogo específico. Um jogo que você nem vai jogar. Para que diabos você vai baixar aquele driver, vai reinstalar o seu driver no seu computador, correndo risco ali de dar algum problema. Então, sempre quando eu lanço um drive, até da NVIDIA, minha placa da NVIDIA, eu não atualizo o drive. Eu olho o que mudou. Se teve alguma melhoria que vai para todos os jogos, aí sim, ou melhorou alguma tecnologia, aí sim, eu vou lá e atualizo. Enquanto eu não vejo isso, eu não atualizo, é o que eu indico a vocês. RX 5500 XT contra RX 580 contra RX 480 e contra a GTX 1650. Deixa eu... Aqui, ó. É um vídeo desse canal aqui, ó, pessoal. Game Gangster. Que ele fez um comparativo de todas essas placas de vídeo, tá? E aqui no GTA, fica claro, vocês vão ver agora comigo, né? Vocês têm que observar que o FPS AVG, que é o FPS médio, tá? Você vai observar que a 5500 XT, né? Consegue ali ter uns 20 frames ali superior a RX ali, GTX, desculpa, 1650. Perceba que até RX 580 está conseguindo ter um desempenho superior a GTX 1650. Aqui, para mim, é muito mais vantagem. Eu tenho um milhão de estratégias ali para fazer e você não comprar a GTX 1650, tá? Vamos ver outro jogo aqui antes de a gente pular para o próximo game. Deixa eu ver um jogo que seja popular aqui, ó. Que esse vídeo é um pouquinho mais antigo, né? Ó, o Rainbow Six, vamos ver o Rainbow Six. Ó, o Rainbow Six, 155 FPS contra 117 aqui, ó. Você for ver, dá 1650, ó. Olha só, olha só a RX 580, pessoal. Olha só, bem superior a 1650 nesse jogo aqui em específico, né? Vale ressaltar que eu esqueci para ser mais justo, que a 580 vindo no AliExpress é outra versão, tá? Uma versão mais fraca. Então, aqui você teria que reduzir uns 15 a 10 FPS, tá? Para ser mais justo. Mesmo assim, ela seria superior a 1650. Segunda placa de vídeo que não compensa mais você comprar agora em 2024. Se trata dela, da queridinha RTX 3060. Placa polêmica. Toda vez que a gente fala dessa placa de vídeo, como tem muita gente que tem essa placa, que inclusive é uma excelente placa, acaba se ofendendo. Meu amigo, esse vídeo é para quem vai comprar uma placa em 2024, não para você que já tem essa placa. Você tem essa placa de vídeo? Maravilha! Você tem uma excelente placa de vídeo que ainda consegue rodar todos os jogos da atualidade. Mas pelo preço que ela está sendo vendida hoje no Brasil, não compensa comprar ela. Pelo simples fato que ela está na mesma faixa de preço da RX 7600 e da RTX 4060. Ambas as placas conseguem ter um ZP muito superior à RTX 3060. Inclusive, a 7600 eu comprei e vai ter teste aqui no canal em breve. Eu vou montar um super computador gamer com ela. Então, fique já inscrito no canal aí, já fica de olho que a gente vai fazer a montagem e o teste para vocês, como vocês sabem, um padrão aqui do canal. Se a gente vai aqui no meu Telegram e pesquisa 7600, vocês vão ver que ela já chegou a aparecer, olha só pessoal, no dia 29 de janeiro de R$ 1.379. Nós estamos falando da RX 7600. A 4060 saiu hoje, inclusive, no meu Telegram aqui, a 4060 da Galaxy, que para mim é a melhor fabricante de placa de vídeo da atualidade, saindo de R$ 1.845. Uma placa de vídeo que tem RGB nos fãs. Então, é um modelozinho mais top. Ah, Jefferson, mas é a 3060 de 12GB. Cara, ainda não compensa, meu amigo. Não compensa, porque ela está muito cara. Aí seria, por exemplo, mais vantagem de pegar a 4060i. Beleza? Está muito cara a 3060, galera. No Brasil está muito cara. Pessoal, só para vocês terem ideia aqui, eu estou no canal Anciente Gameplay. Esse canal é bem confiável, está em questão de benchmarks. E ele fez um teste bem legal, onde ele comparou a 3060 contra a 4060 e contra a 7600. Justamente as três placas de vídeo que eu coloquei em análise agora com vocês. E vocês podem perceber que em todos os jogos, você vai notar, que a 3060 acaba sendo inferior a ambas as placas que estão na mesma faixa de preço. Perceba a 7600 nesse jogo aqui, por exemplo, onde ela chegou a bater ali 72 FPS, né? Contra 71, contra 62. Ó, no Assassin's Creed Valhalla, vamos pular aqui, ó. 101 frames para 7600, 113 para 4060 e 88 para 3060. Então você vai percebendo que em todos os jogos, né? Ó, Cyberpunk, por exemplo, 58, 54, 49. Você vai perceber, ó, no COD, 94, 90, 77. Então perceba que como essa 3060, ela acaba sendo bem inferior às outras placas ali que estão concorrendo com ela na mesma faixa de preço. É importante dizer isso. Então 3060 aí é uma placa de vídeo que eu não indico ninguém comprar em pleno 2024. Indico sinceramente você estar investindo uma 4060, comprando a 7600. Com certeza será muito mais lucro aí para você. Para finalizar aqui a nossa lista, RTX 3050. Se trata da RTX mais barata que nós temos no mercado atualmente. E é uma placa de vídeo que é muito vendida, né? Pode acreditar. Muita gente, inclusive, me procura nas redes sociais. E quando vai ali dizer qual PC está pensando em comprar, sempre tem a RTX 3050. Para a minha surpresa, que eu sinceramente achei que era uma placa que ninguém mais estava comprando, porque é o certo. É uma placa de vídeo, pessoal, muito fraca. Muito fraca. Para você ter ideia, ela perde para a RTX 2060. Não é a 2060 Super. É a 2060. Ela já perde para essa placa. Para você ter ideia, a RTX 3050, ela tem um desempenho da GTX 1660 Super. Na mesma desempenho ali. E ela está muito cara atualmente no Brasil. Eu leio aqui, velho. Ela está de R$1.200, R$1.300. Pessoal, não vale a pena. Mas Jeff, qual a placa de vídeo eu compro? Simples, cara. Tu vai comprar a RX 6600, galera. Lembrando que o link de tudo eu vou estar deixando na descrição para vocês. E a RX 6600, ela está ali na mesma faixa de preço da RTX 3050, como você pode ver na Kabum, aqui na Terabyte, na Pichal está um pouco mais cara. Pessoal, se liga aqui a diferença da 6600. Olha a diferença da 6600 para a RTX 3050 em alguns jogos aqui para vocês terem noção. Perceba que o desempenho da 6600 vai ser sempre superior à RTX 3050 em todos os jogos, pessoal. Todos os jogos que você for botar a 6600, ela vai ganhar, né? Então, não compensa aí vocês estarem adquirindo a RTX 3050. Olha só no Gold of War a diferença que deu, cara. Então, assim, realmente é muito mais negócio. Você está investindo na 6600. A placa de vídeo vai durar mais tempo. A placa de vídeo consegue entregar um desempenho superior, beleza? Perceba que durante todo o vídeo, eu disse a vocês a placa não vale a pena e mostrei uma na mesma faixa de preço. No mesmo preço. Agora, pense no seguinte cenário. É 3050. Você coloca 100, 200 reais mais e compra 7600. Olha a diferença que é da RTX 3050 para 7600. Olha a diferença. Beleza? Por exemplo, no The Last of Us deu 29 FPS de vantagem, cara. 29, pessoal. Cara, aqui era injogável. Você está jogando abaixo de 60 FPS. Provavelmente estava lagado. Aqui já é um negócio mais fluido, tá? Outro jogo aqui, 49 FPS. Vai mostrar agora contra 89. Olha essa diferença, né? Eu falei aqui 200, 300 reais mais caro, mas vocês viram que o meu Telegram apareceu ali de 1300 e pouco a 7600. Então, perceba aí a diferença que dá, galera. Pô, velho. Olha isso, pessoal. 71 para 131. E aí, pessoal? Vocês acham mesmo que vale a pena comprar RTX 3050 em pleno 2024? Olha só, todos os jogos ganha de lavado. 86 contra 138. Como é que eu vou indicar você comprar 3050, meu amigo? Não tem como eu indicar você. Porque eu tenho essas placas, eu faço o teste, eu sei do que eu estou falando. Beleza? Eu sei do que eu estou falando. Aí muita gente pode falar, mas eu quero comprar RTX por causa das tecnologias. Será que você realmente vai usar essas tecnologias que a RTX tem? Aí compra logo a 4060, cara. Sendo sincero com você. Vai ser um pouco mais caro? Vai, mas, cara, é uma placa que vai durar muito mais tempo em sua mão. A revenda vai ser muito mais fácil. Você vai comprar uma placa de RTX 3050, cara? Tem jogos que atualmente, da atualidade, ela está conseguindo rodar no máximo, no low, ali, no low, no low. No baixo, com tudo no baixo. E olha lá. Aí você vai comprar já uma placa de vídeo assim, que já está limitada já? Pelo amor de Deus, pô. Compra a 7600, compra a 6600, compra a 4060. Estou te dando várias alternativas. Beleza? Porque realmente, cara, é uma plaquinha que, ao meu ver, não compensa mais comprar. Ela chegou aí com realmente uma ideia de ser uma RTX baratinha, para quem não tinha condições de comprar uma RTX de qualidade. Só que sim, cara. Essa placa, na minha opinião, ela deveria ser 900 reais. Olha no cenário das placas de vídeo hoje. Ela deveria ser 900 reais. Realmente, ela ia reinar como custo-benefício, na minha opinião. 900 mil reais no máximo. Um modelozinho mais top, assim. Ela realmente ia reinar. Porque é uma placa fria, é uma placa RTX. Então, você tem todas aquelas tecnologias que a RTX te proporciona. Beleza. Mas, cara, por 1.300, 1.200 reais, que é o preço que ela está sendo vendida atualmente, me desculpe. Só é vendida pela fama dela. Que ela foi lançada lá atrás. Porque hoje, realmente, quem entende, não indica de jeito nenhum e não compra a RTX 3050. Pessoal, é isso aí. Esse aí foi o vídeo. Mostrei para vocês as três placas de vídeo que não compensa comprar agora, em pleno 2024. Peço, por favor, para você se inscrever nesse canal, deixar o seu like aí, deixar o seu comentário também, porque a sua opinião é sempre importante. Não esqueça de participar do Telegram para você economizar bastante dinheiro. E é isso, galera. O vídeo vai ser por aqui. Muito obrigado. Então, falou, falou, fui!